Esqueci minha boca no teu corpo Pensei que isso te faria meu Usei de artifícios, gastei meus truques Depois que me escapou fui eu Não pense que eu não desejei Não diga que eu não quis É só que eu me assustei Ao me ver tão feliz Colei os meus olhos no teu mundo Guardei cada passo teu Mas eu, Julieta, presa nesse pacto Você é o meu, meu Ao invés da punição Não pense que eu não desejei Não diga que eu não quis É só que eu me apavorei Ao me ver tão feliz É só que eu não desejei